Olá pessoal sejam bem vindos vou fazer mais um vídeo aqui sobre a bobina do Corsa esse é um Corsa 98 e a gente vai fazer um teste da alimentação primário secundário e fuga de centelha se há uma fuga de centelha então eu vou começar a ler pessoal já vou ligar a chave da ignição para você achar o positivo e negativo você tem que ligar a chave e a gente vai usar essa caneta eu vou usar essa caneta de polaridade para poder achar qual o positivo e qual o negativo então aqui a gente vai ligar a garrinha vermelha no positivo e a preta no negativo da bateria ligada a canetinha ela já acende o led amarelo vou colocar vou pegar aqui a câmera aqui o celular e vamos ver se nós conseguimos achar agora então eu vou espetar pessoal o pino lá de baixo para cima o primeiro positivo né então ele acendeu vermelho positivo e o segundo eu negativo então é de posse dessa informação eu já sei que o positivo e o negativo é o primeiro e segundo então aí eu quero saber quanto vai chegar tá chegando de voltagem aqui de tensão né então a gente já sabe que a gente já sabe que o de baixo para cima esse é o primeiro que é o positivo e esse é o negativo a gente vai pegar aqui pessoal eu vou eu vou usar esse outro multímetro que ele tem a ponta a ponteira na mais fácil então nesse multímetro pessoal 20 20 volts é ali pessoal a escala de 20 volts eu vou pegar a ponta positiva e negativa vamos ver se a gente consegue colocar aqui vamos ver não né tem que conseguir é um pouco difícil aqui então olha lá 12.36 então eu sei que tá chegando 12 volts aqui então essa parte aqui é de alimentação tá concluindo e aí a gente vai partir agora para parte de primário e secundário então eu vou dar só uma pausinha aqui pessoal a gente já volta com essa com essa medição eu voltei aqui pessoal então a gente vai usar nesse teste vamos lá esse multímetro por causa das garrinhas mais fácil para a gente colocar lá então aqui a gente vai desconectar o terminal da bobina isso tudo é sem tirar a bobina do lugar tá pessoal então um pouquinho de trabalho mas vai dar certo como eu sei como eu sei que o positivo é o de baixo para cima é o primeiro então eu vou ligar a garrinha é a escala aqui pessoal vai ser nessa bobina vai ser aqui aquela continuidade ali ela vai dar dá algo em torno de mil e alguma coisa então positivo no primeiro de baixo que é o positivo e o negativo a gente encosta no negativo aqui então deu lá 1286 então eu sei que o primário dessa bobina tá funcionando a a bobina dos cortes mais novos aquela bobininha redondinha mas ela é ela é o teste dela é feito nos 200 no homens no 200 pessoal mas essa ela a gente peça o primário aqui então aqui eu sei que o primário tá bom você pode fazer no seu carro aí e é uma uma preventiva pra você às vezes não ficar de repente você ficar a pé com o seu carro porque simplesmente tava bom e já tava apresentando defeito que você não percebeu mas conforme você começou a andar com o carro ele vai o defeito vai agravar e vai te deixar na mão então você que tem um carro que gosta do seu carro e não quer ficar na mão então você faz uma manutenção preventiva não é a corretiva se necessário mas a preventiva é ela vai a te ajudar a você não ser surpreendido com a manutenção realmente corretiva que você vai ter que fazer as pressas fora de hora talvez vai ficar muito mais caro para você então correção tá então isso que eu tô mostrando aqui é isso possivelmente você vai achar um defeito é elétrico nessa parte que a gente tá vendo aí se isso acontecer legal você faz a corretiva e tudo bem então aqui o primário a gente já fez tá tudo ok alimentação também então a gente vai fazer o secundário que no caso aqui vamos tirar aqui vamos tirar aqui o primeiro e o quarto a gente vai por um multímetro aqui em 20k ohm e ele tem que me apresentar uma medida aí então a gente vai por aqui não tem lado pode ser positivo ou negativo na torre 1 e 4 tanto faz aí você liga a bobina 1 e 4 que elas trabalham junto vai lá pessoal dá 6.16 como eu sei que esse carro ele tá funcionando então pode se dizer que essa bobina ela tá né tá beleza aqui ó ela tá tá tranquilo vamos ver a do segundo e a do segundo e do terceiro agora fica mais embaixo aqui dá pra vocês verem aí 6.22 deu um pouquinho a mais mas tá tá pareado então essa bobina o secundário dela também pode ficar tranquilo que ela tá perfeito pode dar um problema pode de repente pode queimar mas no momento ela elas estão igualada então tá em sincronia se tivesse uma muito uma nesse valor e a outra mais baixo ou muito mais alto então quer dizer aí teria uma diferença possivelmente teria um defeito aí que logo logo ia se apresentar então no momento tá tudo legal pessoal então aqui primeiro secundário tá tudo bem então a gente vai ligar de volta aqui os cabos primeiro e quatro um e quatro dois e três e a gente agora teste aqui de fuga de centelha então vou dar uma pausinha aqui já a gente já volta voltei aqui pessoal então pra fazer o teste da fuga de centelha a gente vai usar esse cabo que é uma garra de um lado e uma ponta do outro a gente vai ligar ali na bateria no negativo essa garra no negativo e aí a gente vai passar em volta de todos os cabos na parte de baixo lá no pé da vela e sobre a bobina em volta da carcaça da bobina né e aqui nos bornes também porque se houver uma fissura na bobina ou uma fissura num cabo desses a faísca ela vai pular para a ponta vai pular aqui para a ponta do cabo aqui então a gente vai descobrir aí uma fuga de centelha mas como eu sei que esse carro não tem essa fuga de centelha embora ele tá com um falhamento mas eu acredito mas eu acredito que pode ser cabo ou vela eu sei que ele não tem nenhuma fuga de centelha pelos cabos ou pela bobina então eu vou simular aqui tentar mostrar pra vocês aqui nesse cabo se há como a gente capturar alguma fuga de centelha aqui pra mostrar pra vocês o que seria uma fuga de centelha então pra isso eu vou dar partida no carro lá o carro funcionando você vai pegar essa ponta e você vai passar lá em baixo vai passando se você conseguir passar essa ponta você vai passando aqui o rossborn né tem alguma fuga de centelha por aqui então como eu fiz uma simulação esse carro aqui ele gosta assim o carro aqui então provavelmente ele vai pular uma centelha aqui outra gente consegue pegar olha lá pessoal isso que a gente chama escuba de centelha então poderia ser uma fissura a bobina uma rachadura ou uma rachadura no cabo uma fissura no cabo os bornes no cabo também ou no meio do cabo então vai dar essa fuga de centelha aí ó então isso vai ser que o carro falha também mas como a gente sabe aqui que não existe nenhuma então foi só uma simulação pra vocês entenderem o que é a fuga de centelha que vai poder desligar aqui concluindo aqui o teste pessoal eu usei inclusive dois multímetro poderia até ter trocado né o cabo mas como o cabo já estava inconectado então a gente usou os dois mobino porque os mediados praticamente iguais são diferentes, mas mede igual. A gente fez o teste ali da bobina e ele é como se tivesse aqui da fuga de centelha. Então se a tua bobina tiver, os cabos tivessem saturados com alguma fissura, ele iria pular a centelha para a ponta desse cabo aqui. Então aí você vai descobrir, fuga de centelha, falhamento do carro. Vocês perceberam aí que o carro fica falhando um pouco. Então aí pessoal, o que eu queria mostrar nesse teste era isso. Eu sei que esse carro está com um falhamento, pouquinha coisa, mas tá. Então a gente vai, eu vou fazer um outro vídeo, para não ficar muito longo, sobre os cabos e as velas. A gente vai medir. Se houver realmente um problema aí, a gente vai trocar, fazer a troca dos cabos, as velas e velas, se for o caso. E vamos tentar mostrar aí o teste nos cabos velhos e nos novos. E nas velas velhas e nas velas novas. Para vocês verem a diferença entre um novo e um velho. Valor de resistência, certo, pessoal? Então, pessoal, eu agradeço pela atenção de vocês. Espero que tenha, que sirva para alguém aí, né, que tenha um carro, um Corsin, igual esse que usa esse tipo de bobina. E você testar a tua bobina, ver como que ela é. Tá, pessoal? O multímetro aqui é o principal, pessoal, tá? A caneta de polaridade vai servir mesmo para você descobrir mais fácil qual que é o positivo e qual que é o negativo. Mas o resto, quem faz aqui é o multímetro. E a boa vontade de cada um. Então eu agradeço por tudo. Pelas que já se inscreveram no canal, aqueles que possivelmente irão se inscrever ainda. Eu agradeço a todos, pessoal. Se se inscreverem ou não, de qualquer forma, pessoal, eu sou grato por vocês estarem vendo esse vídeo, tá? Então a gente se vê, se fala no próximo vídeo. Valeu, então, pessoal.